Telepuração Sintorrizate Telepuração O rei Germano Roberto Telepuração Boa noite e bem-vindo ao nosso programa Boa noite Corsau Nós encontramos de maneira acostumbrada com um tema extremamente interessante Então, na nossa comunidade nós temos diferentes tópicos que a gente viaja não está vendo a coisa de todos os dias e a vida é normal que nós não está não está vendo ele como algo especial como algo que nós está sentindo e nos bendiciona que nós tem Então agora que tem um motivo para nós para que o tempo e de maneira de nós refletir a importância de certos serviços de certas instâncias e aí nós começamos a fazer uma coisa mais séria e, lamentavelmente, nós esperamos que o tema que nós vai fazer nós vamos ter a necessidade de fazer um serviço para melhorar a importância para que o programa nós estamos fazendo um serviço de ambulância e o tempo passamos talvez uma coisa que nós foi muito nós temos a admiração para o que está para a ambulância e as circunstâncias de vida tem um terreno mas foi o tempo que nós chegamos com a ambulância com a camisa blanca então depois mudançar e nós temos um uniforme bonitinho colorido e lamentavelmente as circunstâncias das quais nós estamos fazendo um trabalho também que nós estamos fazendo um serviço e nós temos um serviço todo dia 24 a 7 de maneira nossa vista tem um grupo de gente stand-by pendiente para se acaso uma chamada de peticão para o serviço para a vida de nós é o personal de serviço de ambulância para celebrar a semana de ambulância e depois nós temos a senhora Lisbeth Luiz Caliester ela vai conversar com nós será com nós um pouco mais de a cerca com a organização e o serviço e o que está com a semana de ambulância senhora Lisbeth boa noite e bom bem obrigado por estar junto conosco um prazer contente com a senhora por ganhar espaço para compartilhar com o nosso programa jáve mas sobre a verdade Jesus nos me senta agradecido para o trabalho de você realmente explica-nos um tipo a senhora a enificação dessa imã de ambulância bom na América na gestão de 74 nós começamos a celebrar essa imã de vamos dizer um uniforme na décima de 13 de novembro para a gestão de novembro ok nós começamos a celebrar um semana de pronto ver ambulância com as polis quatro anos depois na setembro nós mudamos para a sombra não quer dizer não tem que mudar uma decisão na quatro anos depois nós decidimos abandonar cada departamento de unidade e honor que nós merecemos então o serviço de ambulância é de 13 de novembro da 21 para 27 de novembro então dessa imã nós celebramos agora para promover a minha corção nós vamos celebrar essa imã de ambulância então dessa imã nós vamos dar o povo conhecer aqui com a ambulância aqui com a ambulância aqui com a fundação cuidam a ambulância e a ficar aman nossa imã para que isso é para então dessa imã que nós fizemos diferentes atividades nós vamos começar ayer já domingo 8h30 com a missa na missa de Sistema Reis com a missa de agradecimento depois nós vamos seguir uma caravana nós vamos seguir a Záquitó o caminho está com a rua com a BN para tratar um rato com o pessoal e uma de serviço de ambulância oh ok ok então da maneira nós vamos a escola ou clube de damas para dar informação se você pensa que há muita informação e a casa é maior então uma vez a maior está interessa passar mais de 100 claro então nós temos diferentes escolas que nós escolhemos para a escola com muita toda a ponta para a informação então a escola pediu para dar informação para que nós nasce um bom então que nós estamos diferentes escolas e quando nós temos uma caminhada para entrar para para que nós temos um momento social também para a família de ambulância então dia 25 que está já em uma sessão nós temos um dia abril abenço para para facilitar o lugar que nós podemos demonstrar junto com a polícia e a citação que nós tenham para dar informação que que dia 25 dia 25 está aqui dia 25 dia 25 para vir compartilhar tudo é agradável quando nós vamos apresentar um trabalho duro um trabalho um cenário que nós não prestamos serviço de notaturas são mais agradáveis mas tem um espaço para para gerir ambulância de uma circunstância de um cenário um tipo e mais agradável sim durante a gente tem diferentes charlas tanto de ambulância que nos explica Kiko não está assim Kiko entra a volta polícia Citro a gente vai estar junto a gente vai estar junto então cinco horas para depois nós temos uma demonstração uma demonstração que nós podemos olhar o pessoal na cabine nós podemos olhar com ambulância e polícia juntos agora nós vamos em algumas escenas e cada um se trabalha durante o dia não é informação individual então nós vamos fazer uma combinação óbvio óbvio quanto é mais ou menos o serviço de ambulância? com que conta toda a gente era de cantor e de cantor e de cantor 70 anos 70 anos óbvio então você anda atrás a guarda algum dia anda atrás e vai ver outro cantor Mel Camber etc etc que a mente você tem notatura agora tem oportunidade para topar outro e compartilhar com outra maneira de viajar bom nós vamos fazer nós vamos fazer um dia só 7 para 3 se são tarde e 3 horas para a gente noite e a noite para a gente então tem uma hora 8 horas para 4 horas detalhe então ela se manda para a gente 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 tem 3 para a gente cada um posto tem uma ambulância na montanha tem uma na montanha na Zaqueito tem uma barbara para a gente também tem uma ambulância então a noite tem um posto no dia no dia no dia no dia tem 3 ambulâncias para a gente 3 horas 3 horas para a gente no dia a gente tem um posto acidente não tem problema mal no dia no dia tem 4 ambulâncias em pessoal não tem tempo se você tem um amigo que vai atrás com o outro não é valha mas você tem mesmo que vai atrás com o outro em um momento de calamidade tem que entrar com o outro se você tem que entrar com o outro agora tem que entrar com o outro e não é só para a gente tem a mesma preparação nivêl mas você tem que conhecer meu colega para saber que é o que você está fazendo. É o que você está fazendo. Nós não vamos fazer coisas de organização, coisas internas, políticas, nem nada. Simplesmente, a maneira de traje, tem alguma diferença com o sistema que estava antes de SEMS? A parte operacional, a parte que você está fazendo? Não. Se eu estiver ainda com a história, nós temos o GCD. Nós temos o tempo. Nós temos o tempo. É o tempo que estamos fazendo, no final, no final, no final, nós temos o SEMS. Nós trajeamos um protocolo de diferentes costas a mudar, para melhorar a qualidade de subir, Então, depois de 2021, a nossa CIG conhece. A nossa CIG ganha o curso para elevar o nível. Então, o tempo é a CIG, o tempo não para, mas a CIG continua. Nós sabemos que se o nosso buyback no tempo de GIGD, desde o momento não atual, tem uma diferença grande entre os serviços que a CIG presta? Tempo de GIGD, mas começa a trabalhar noventa de dois, e o tempo é, vou tentar comparar com agora aqui, tem uma diferença grande. E a malidade é trajunto, ameno, e tem. Ok. Mas o nível e a qualidade tem uma diferença grande agora aqui. Mas o que eu não aviso antes, é que eu saí com a ambulância, vai. Agora aqui, o que foi em 2000, quando eu cheguei em um acidente, trata a pessoa se me segurar o tratamento, e depois transporta. Se eu me vai ver, se eu me improvisa algo, antes, se tanta chama, na cama, na cama, na centralista, é um UTI, não está importado, é um UTI. Ah, se tal caminho tinha um acidente, bom, não sabia, não, telefonava aí. Agora aqui, na centralista, não, é um telefone, tem uma preparação. Sim. E tem uma lista, e saca a cabeça, o que é que tem com a pundra? Se eu tivesse certo a pergunta, pensar, o que é que a pessoa, o seu desejo está? Se a pessoa está, o que está pedindo, está um caso para a ambulância, se ou não, se tem um caso para o doutor de casa, e a pessoa que está começando a dar uma instrução. e a pessoa que está começando a dar uma instrução, se tem um caso de ambulância, se tem um paciente para o doutor de casa. Como eu tenho que começar a fazer? Aqui eu uso um exemplo, quando ela está melhor, então, se ela está me lembrando, se ela fica mal, se ela cai, se a pessoa se tiver uma instrução, ela comece a fazer uma pergunta, se ela fica na área, se ela fica na verdade, se ela fica na verdade, não se ela se pessoa que não se não se chama, a pessoa que não se chama de medicina, se ela é o interior, então, se ela está me lembrando, Olha, olha o pecho está subindo, se aflou, e está contestando com a roupinha, com a colota, coisas simples e apontando. Mas, naturalmente, nós estamos com as nossas necessidades que vamos lá, e nós ficamos nerviosos. E agora, nós estamos olhando para onde chegar a casa. Então, nós estamos falando, vamos, calma. Mas, vamos, 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 vamos. Então, o momento que a pessoa chama a ambulância e se está atendendo, com a ambulância e a saca a ambulância, nós estamos tendo dentro da lei internacional, de repente, 5 minutos para correr chegar e dizer antes, não está para a vacina. Então, essa é a diferença. Se nós vai, é a diferença é, entrar listas, quando nós temos perguntas. Quando nós começamos a dar instrução, então nós estamos, como nós estamos, como nós vamos, como podemos começar a levar a ambulância com a ambulância com a que chegar. E quando nós estamos, assim, de 3, 2 ou 3 anos, a informação, nós temos que guardar a porta com a que a ambulância com a que chegar. Sim, em verdade. Preparar um tique de terreno. Correto. Essa é a diferença. Antes de sair. Depois de sair. Depois de sair. Depois de sair. A diferença quando a ambulância chega e estabiliza a pessoa. Se deu um acidente e estabiliza. Antes de sair. Bebe ao hospital. Aqui não. Não se trata de protocolo de Holanda. Não se trata de linha. Não se trata de um rascos grandes. Mas se trata de turismo em mesmo linha. Usando remédios necessários. Para tratar de pessoas. Não se está estabil. Para transportar para o hospital. Naturalmente. Tem casos que tem que chegar. E sair de ambulância. Não tem que ser sobrados. Se não chega um acidente. Por exemplo. Não tem que ter um acidente para fazer um exame. Para controlar a pessoa. E se cair. Mas não tem que ter um acidente. Para pedir perguntar. E se faz um mês. E se resulta. Não está em caso. Não tem que ter um aluno se vai transportar. Está no consenso. E está em baixo. Já, ok, ok, ok. Então, quando a gente se muda, então sempre vai nos assim para melhorar. Claro, claro, claro. O que viaja está importante para promover com nós, dependendo da gravidade do caso, está bom, e eu quero ter uma boa oportunidade para vocês que estão em cima de ambulância, e com vocês, por exemplo, tendendo o programa aqui da informação, não está tudo, então, tem um programa abrigo também para vocês, porque é importante para nós também, na casa, um protocolo interno de nossa família. Se uma coisa passa, a pessoa vai viver, aunque a gente não pensa sempre de uma maneira positiva, nada vai passar, nada vai passar, nada vai passar, vai passar, vou ter um cozinho, que sei, de uma cabeça. Mas se algo acontece, está bom para preparar, claro. E, por exemplo, se nós estamos em grande, nós estamos vivos com muita, é importante para nós signos muito. Por exemplo, se tata está caindo, mama está caindo, tem bem muito, se ela está voando com sua mãe ou sua mãe. Então, a mãe está caindo e se ela VO ou com ela, ao menos, com um número de telefone com uma fila, que é que as pessoas estão. Algumas coisas estão importantes para nós serem de nessa. Segura, segur. Nós tivemos 9h12. 9h12? 9h12. Tinha tendência com... Não, está doce de casa para ver. Está polícia para ver. Não está assim. 9h12 está para nós tur. Nós não sabemos que horas nós temos que ter de 9h12. 9h12, 24h7. Sempre vai na turra nessa hora. No momento como Bel, está sendo uma certa pergunta. Não há rabia para fazer a pergunta. Claro. Então, nós temos essas perguntas para dar. Então, a ambulância está mandando. Nós temos instruções. Nós temos uma ambulância mais cerca de uma outra. Nós temos que fazer algo com duas ambulâncias. Então, nós temos que perguntar. 9h12, nós temos que chamar de 9h12. Nós temos que aconselhar sempre quando está na casa. Especialmente quando é grande. Quando tem um papel. Não sei a minha mulher. Meu holandês me dizia em passaporte. Não sei a minha mulher. Mas, quando eu pego a mulher, eu escrevi mais uma coisa que eles têm. Para ela escrever o remédio que está usando. Quando está ponendo na minha mulher. Depois tem uma ambulância. Então, o que está bom para ela? Por exemplo, quando está alérgico para algo. Uma pessoa está alérgica para algo. Mas, eu tenho que usar ele. Quando ele me dizia, Eu não sei, isso aqui. O que aconteceu com a pia? O que aconteceu com a pia corteguetinha? Então, a pessoa cai e a pia quebra. Então, essa coisa não é boa para não ser ou não ser. Nós sabemos que não é uma curvação de pessoas, mas é uma coisa essencial que nós temos para começar a trabalhar. Nós não nos centralizamos. O que é que nós estamos fazendo? E também estamos fazendo o nosso turno no hospital. Para o hospital está preparado. Claro. Figuramos que nós temos um accidente que tem três ou quatro heridos. Se nós não vamos ao hospital, eles estão preparados. Bom, eles estão preparados, mas eles podem chamar o especialista, por exemplo, para estar presente. Já trabalho para seguir. Claro, claro. São mais botadas e melhor coisas para vir. Na nossa comunidade, por exemplo, que nós viajamos a Heart Foundation, de uma instrução de reanimação, cruzada de um curso de ABO, de uma fundação de diferentes diferentes. E eu sempre pensei, um, que é um ano físico, e um dia para que medida que você estivesse elevada? Mas é uma situação importante, tendo a oportunidade de ir para qualquer curso aqui, nos buscar para a vida de uma família. É importante para a nossa comunidade, para nós atender esse tipo de curso aqui? Sim, isso é muito importante. Quando eu estou aqui, eu estou começando o curso de EHBO. Durante o carnaval, eu estou aqui também. Os jovens estão atuando. Eles estão indo para ter mais conhecimento. Assim, o grupo, tanto de Heart Foundation, Rodocruz, Blauocruz. Esta vez que eu estou aqui, os jovens estão indo para ter mais conhecimento. Agora, o jovem sabe uma coisa, e você tem que conversar com a outra, mas é só. Tem que intercambiar conhecimento. Correto. Nós começamos a dizer que, os jovens não sabem, mas apoiando a comunicação, a informação. Isso é só. Tem que viajar, tem que ter a impressão, mas chega de passar, de ver ambulância em uma casa. Não, a polícia tem que ver, não, a polícia, mas da ambulância. Como nós encontramos, no mundo desse jovem. a polícia. Ela é uma pessoa que cria. Essa pessoa, é um chofer, já queima a gente vai cair o carro, ela fica na cama. Não tem que ter a polícia pelo nome. Para mim, que o cheve o medicamento, isso é uma pessoa. Então, você não chama a polícia. Ou, você chama a todos. Para nós não discriminarmos. Exato. A polícia chega, a pessoa aqui mira e te chama a polícia. E tem uma polícia e informação que passa. E a polícia tem uma unidade. Llega para mim, para fazer a evaluação. Para fazer a evaluação. Para chamar a central. 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 Para chamar a unidade. Não sabe quanto tempo vai? É verdade. Isso mostra sua equipe. Agora nós chegamos. Mais uma ambulância. Agora está boa gente. Você está sentindo. Você está sentindo. Mas nós estamos fazendo o máximo espaço. Nós chegamos. dentro da hora. E parte da hora. Internacional. Simpular. Então, a chamada. A chamada. A chamada. A chamada. Para escutar. A chamada. 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 Agora. A chamada. duna é informação necessária, não exagera. Senhora Lisbeth, uma pergunta interessante. Para sobra, a palavra nervio está cardinal de uma conversação aqui. Eu sei que tem gente que está decidindo, por exemplo, se uma família, algo está passando com uma família, essa pessoa vende de um carro e corre para o hospital com ela. Qual recomendável é isso? Minha nota recomendável é isso. Se não está chegando no nosso caso, que não está preferindo ninguém de outro. Começa corre na caminha e situações de pessoas que viram pior. Então, o que acontece? Não está chamando de ambulância. Não está corre, busca não. Não está um caminho de cabrito de banda. Quando passa de banda, não está topa outro. Agora, não está topa outro, com a personalidade ambulância, tem que deba-caia, tem que essa pessoa, que não tem ambulância para começar a traga. Se você for a guerra, se você for a instrução de centralistas, não está bom. Então, não está começando a traga, segundo o protocolo. Se você for a infusão de cinco anos, está com uma missaia, suposto, na tempo. Mas, como é que é isso? Então, você está bem estoura. Uma pessoa está bem estoura e tem que ir para trás, porque não tem que ir para trás. 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 Só que o problema é que vai correr duro. Isso é verdade. Não tem que ir para trás. A gente não sabe. A gente prefere que ela para um caminho da chamada. A gente pode botar uma correta, uma adressa, um nome de telefone. A gente não correia. A gente não sabe onde a adressa está. A gente precisa de algo que a gente conhecia em vários. Sim, uma referência. Sim, mas se você quiser um governo, uma refineria, não está correto. A gente não faz isso. Então, a gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente tem um GPS, um telefone, não faz isso. A gente não faz isso. A gente não faz isso. Isso não está correto. Importante para nós ter em conta agora com o que acontece. Muitas pessoas, não muitas pessoas. Eu digo algo, tem que ir para você ou não. O que é a nossa recomendação com os pais? É uma forma que falamos. A gente não faz isso. Um ano, para chegar a 100 pessoas. Poder mirar se tem um problema com a nossa. Mas a nossa traz é um protocolo. A, B, C. É uma TTE inaugurada. E A, está E, E, E. É uma pipa de rocea. É simples de explicar. Então, se está na rocea bom, você vai abrir. Não tem nada. Você vai abrir a rocea. Como está na rocea? Como está na rocea? Se está na rocea bom, está fora do conhecimento. Está explicado. Pônei bem. Como está? Estabila se elege. Pônei de uma posição. E rocea. É para seguir a rocea tranquila. E agora, como... Pônei... Pônei de uma boa. Na banda. Tem sete instruções. E está na rocea. E agora, um acidente de sociedade. Mostra correr, arranquear. Pônei a boa. Vire, vai, vai. Evitar esse aí. Que na caixa falta, o guapo, desde uma posição. Pediu dança. No vei, toufar. O praia da vista. Aleia. Nós somos aqui. Daio mais por porra. Si, si, si. Se ele é solo. Se ele pega uma coisa. Para ele é solo. Para sombra. No momento como é. Quando é um acidente. Pode dormir bom. Pode ser asfalto caliente. Se ele é solo. Se ele tem algo para ele. Se ele pega uma coisa. 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 Para as pessoas. Não se ele tem. Mas é sempre que as pessoas ele também. Se ele vai pegar uma coisa. Se ele for muito tempo. Se ele também. Se ele pensa, se ele. Se ele passa. Se ele for muito despreensos de saúde. Mas tempos como sobraram. Se ele leva muitas por porra. Sobre o suerte. Mas a barreira são Pat. nossa curva de ajuda, mas o pibia nos faz a situação mais difícil. Porque isso é o que tem o treinamento necessário para atuar. Por exemplo, o que nós acabamos de mencionar o rato passado, agora eu tenho oportunidade, o que tem já o EPS agora, com a intenção de convidar para acompanhar a atividade de conmemoração de ambulância, mas nós aproveitamos de fazer um tiquinho e para nós ter um plano de preparação com nós por ajuda, agora uma coisa vai acontecer. Se você vira com a ambulância e a ambulância chega, não vai ir para o mesmo, se não tem nada assim, o que nos faz é complicar a situação. Quando você vira, menos que menos na corção, mas coisas que acontecem em outro lugar também pode acontecer na corção, menos que se acontecem na corção, ou não, mas coisas que não se chegam a ver, por exemplo, gente que vai ver uma coisa, não está com a pessoa de ambulância, a ambulância está para trás, por exemplo, coisa que pode acontecer. Sim, sim, seguro. Você, aunque não está alto, com cautela, me está mirando, por exemplo, na corção, me tem que quitar o meu pé, e posso me dar a ver, com mais a roupa e precaução, etc, etc. Mas o que pode acontecer? Pasou de um momento, uma escuridão, num lugar que não tem luz suficiente, então, não é que vai o que pode acontecer, se a ambulância não chega, meu corpo nos faz, dá esse telefone, vel, já nos faz, nos parte, guarda ambulância, se está necessário, você ajuda algo, mas preferivelmente, a maioria de viajar, por bando de ajuda, o que nos faz, é a situação mais difícil, vai ir com a gente, quita mais rocea, de qualquer pessoa, que a gente tem que fazer, esse é também, é importante. mas, depois de viajar, nós temos que ajudar, nós, está pedindo, agora, nós, não é o nosso homem, se nós temos que ir para a vida, não é a vida, não é para mim, nós, está pedindo ajuda, mas, nós, compreendemos também, onde está tudo, agora, é o momento, aí, vamos pegar, nós, 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 temos espaço para trás, sim, sim, agora, está um caminho, está um pouco escuro, um caminho, está calor, não é para que ter espaço, nós temos um uniforme, que tem que ir reflete, para que façam, para reconhecernos, se você, se você ainda parar, para que a gente, para que a gente, não é para a nossa, não é só de espaço, nós, não é para a nossa, e nós, vamos pegar um mês, e outro, andam em perigão. Já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. 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 Talvez mais superficial para a minha vida, não para tirar o mérito, mas para fazer um estúdio mais simples, é profundo. Anto, a minha vida não acaba. Isso? Mas depois, sim, para um ano, quase um ano, segundo tecnologia, tempo trabalha, custa vida mais moderno, não está 100 mil anos, mas conta para um ano e agora, por cinco anos, um estúdio. Tem um estúdio que não está assim, então o estúdio está fazendo fora de Holanda, e o docente anda bem, então instrua, educa e o pessoal aí. E o chofeiro, junto a Maneja, também tem um estúdio, e tem um estúdio que pode maniúvrar, manejar ambulância, controlar ambulância, então também tem parte de assistir e enfermeras. Então, essas duas partes, e tem um estúdio, e tem um estúdio, e tem um estúdio, e tem um estúdio que exigir um exercício, e tem um estúdio que exigir algo de personal. Então, um estúdio, dois estúdio, três estúdio, você tem que conseguir manter a qualidade, se o protocolo cambia internacional ou na Holanda, se que não está, me está a mudar. Oh, interessante, interessante. Quando a Holanda viaja, em nossa comunidade, sempre me avisa, eu tenho muito respeito para o tipo de instâncias aqui, que, independentemente, eu não tenho uma responsabilidade. A Holanda grande não tem um nível de preparação, mas, honestamente, eu tenho um nível assim profundo, que, no total, eu tenho 6 para 7 anos de estúdio para voltar. Se não, eu tenho 4 anos de infecção, mais 2 anos, mais 2 anos de infecção. Eu tenho um estúdio um pouco largo. Já, 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 já. Mas, agora eu vou ficar, vou estar um... Para o médico certificado. Sim, perfeito. Já. Agora, no processo de trabalho, você está a ganhar um treinamento especializado, a medida que o coisa começou a me ter suponha, com técnicas no moderno também, aparato no moderno também, e você está a ganhar um treinamento também, consequentemente? Sim. Agora, aqui, em ano aqui, nós temos diferentes, nós temos 2 cursos. Nós temos... Esse é o fio que nos apresentam serviços novos, nós temos um bê para... um simão para a luna, nós temos, agora, que foi um curso, nós temos um curso. Então, nós temos... eu fui para o professor, agora, também, está trabalhando, educando o mestre, e o protocolo que se muda. Ok. Nós estamos falando aqui. No momento que o protocolo muda, nós temos que adaptar o mestre, para o protocolo. Ok. Se, eu me convisa, nós temos... o que está a hora que está a mudar, nós temos que fazer o que está a fazer, nós temos que praticar o curso. O curso é o curso, não? Então, nós temos que fazer o curso. Simplesmente, um exemplo, um autopulse. Um autopulse é um aparato onde alguém deve reanima, antes devemos ter um foro para trás de reanima, e um chauffeur ter estudo, devemos ter um ambulante mais estabilidade para ajuda. Então, se você tiver um foro para trás, você tem dois foros para trás, uma ambulância para correr de frente para abrir a amenda, e um chauffeur para trás da nossa cilindra. Ou seja, se você tiver duas ambulâncias, você tem que correr de trás da outra? Sim, agora. Então, no momento em que eu vou ter um autopulse, você tem um massagem e dois foros para trás da nossa cilindra. Se você tiver um remédio, uma roceia. Em que caso você está implementado? Um problema, sorry, um problema com o coração. No momento em que o problema com o coração, não está disponível de aparato e assim, é uma massagem do coração. Então, está requerido um de dois ambulâncias. Um de dois ambulâncias, na hora de reanimação, então um de dois ambulâncias também, na hora de um accidente grande, você pode colocar um... mais com um herido. Sim, mas no caso de uma pessoa só, é compreendível. Não tem ambulâncias, mas o pessoal vai assistir. A ambulância também é uma coisa equipada, você também é um bom. Só para não sair uma massa seca para ajudar para trás da ambulância, você tem dois ambulâncias contra o outro, de uma tem dois foros para trás para ajudar. E não tem um ataque ao coração só, é para ter um accidente grande também. Ok. O que é pessoa que está com dor de roupa, então também tem uma ajuda, uma ajuda extra. Então, um accidente com um salão na cabeça, é para a pessoa que está vira ranchada, nervosa, não tem uma ajuda para ajudar. Tanto para calmer, quanto para seguir atrás. Sim, sim. Porque não está simplesmente em que de ambulância, em que eu... Não, não, não. Porque eu explico à pessoa também o que você está fazendo. E o que é pessoa que está fazendo é um trabalho, ou o que é pessoa que está compreendendo, é uma coisa que você está fazendo com o seu estúdio, como você tem que comunicar com o paciente, com o seu salto, e com o seu salto, e com o seu salto para trás. Correto. Ou com um bom equipamento, os ambulantes estão? Nós temos duas coisas. Sim? Sim. Que nós estamos no nível de países mais grande do nosso aqui. Correto. Sim. Nós temos duas coisas. De um gas para um auto-pulso. Vamos dizer assim. Ok. Temos diferentes. Nós temos... Como eu fiz a duas coisas, onde é a mim já? Dia 25 anos. Tende a outra coisa. A outra coisa, eu fiz a pessoa que não está vivendo. Exato. Mas é algo que não está na outra boa. Não pode chegar. Já o web está a dia livre também. Não vai compreender. Ou que menos? Sim. Mas temos ambulantes. Nós temos angúas. Nós temos palibidas. Nós temos... É monitor para nós registrar. É curação. É monitor mesmo. É monitor. É sofisticado. Quando nós podemos colocar pressão. Nós podemos colocar saturação e oxígeno de sangue. Então, tudo isso aí nós temos. Nós temos auto-pulso. Nós temos... Nós estamos usando remédios. Nós temos um protocolo. Nós temos também de ambulantes. Nós temos... Nós temos... Brancar. Nós temos... Uma tabla para colocar pessoas. Porque é o homem que é mais direto. É possível. Então, nós temos... Nós temos... Que... Que está opinar. Ou que está questionar. Ou que está criticar. Ou que está criticar. Sem buscar direitos para mim. Então, eu vi algo... Já. Se uma ambulância, por exemplo. Não está chegando. Tem tempo com pessoas. Está fechando. Sempre está bem criticada. Assim. Que nos evaluar para o México. Como pode passar. Nós temos... Uma palavra na senhora... Por toda uma garantia na nossa população. Que... É... É protocolo para adaptar para cumprir o espaço de tempo. É serviço com nossa dona. Etc. Ou que cada vez está gravada. E então, eu vi uma pessoa... Nós temos um serviço com o povo. Então nós temos uma pessoa que se envolve no povo. Então, nós temos uma pessoa que es thatilha. Nós temos um estranho. Nós temos um colega de nós. Nós temos que sair casa. Para amarga nenhum colega. Que nenhum paciente. Nenhuma família da sua vida. Nós temos que sair casa. Para ir nos direitos. Para ir aqui. Para ir em casa. para dar esse serviço o mais melhor possível, para nos ajudar as pessoas a caminhar e tindá-los, caminhar por nossa consola, e o nosso torrento é consuelo, tem que ajudar a gente só com a boca quieta, mas a nossa vontade é cuidar, cuidar e consuelo, instruir tanto as pessoas, como as famílias, para você não separar. Nós que cuidamos o serviço, então nós que, boa cooperação, sim, cooperar com nós é respeito, esse respeito precisa muito. Nós todos precisamos de respeito. Você tem um reclamo de reclamar agora com o Santa Maria do nosso serviço? Nós também reclamamos, sim. Nós também reclamamos, sim, se uma pessoa, uma família de pessoas, tem um pensamento que mora tarde. ou nos põe a reclamo, e uma amenaza, ou nós precisamos de transportar a pessoa, para sombra notar algo como ela se transportar, ou ela é absolutamente uma cascada. se nos põe uma pessoa que está sofrendo de suco, suco aba, e ela vem bombeia, essa papia, essa amizade, ok, não está mais, mas ela tem contato com a doutora de casa, e se algo passa, e nos chamamos livremente para nós. Nós temos uma família que não está de acordo. Nós temos uma família que vem reclamar, insultar, quando a família não está assim, não está sem trabalho. As pessoas não têm necessidade para ir ao hospital. Muitas que um outro sim, tem necessidade, então nós estamos precisando com uma pessoa que não está aqui mesmo. Sim, sim, sim. E agora nós temos três pessoas também, um paciente, nós nos comunicamos, se tem possibilidade, nós nos comunicamos também com a doutora de casa, para pedir para vir ao paciente na casa. No momento, por exemplo, no último tempo, no último momento tem diferente tiroteio. Nós temos uma segurança. Claro também. E agora nós chegamos, os amigos, a família, estão insultando a nós. No momento que nós estamos fazendo trabalho. No momento que nós pegamos os monitores, os vacos, lástimamente, nós não conseguimos nada mais, não está, vale a pena. Nós não conseguimos pedir ambulância para ir com ele. E quando nós estamos chegando, gente com a doutora de ambulância, a gente que tem chance de viver, tem que guardar. Exato. 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 Então, é uma opinião, é uma opinião, é uma opinião. infelizmente o momento que o pessoal gostou. Um capo que nada mais, eu quero agradecer para vocês. O pessoal, Não está examining o pessoal e costo que a gente explica, para que nãoacha, mas confia. Também mostra nossa cooperação, nosso compreendimento na situação que não avisa o que não sabe melhor com nós, como não tem o ato. Então pensei que não tem que ser sulfurado, reclamado, mas não sabe como não tem que atender. Cada situação, então pensei que não tem o treinamento necessário e, lamentablemente, tem que ser um fator emocional que tem um rol também. Especialmente, agora que trata de nossas famílias, que está compreendível, mas também é importante para nos reflexionar no tempo de tranquilidade e nos seguir debidamente. Temos uma responsabilidade que chega e com nós por vir um fator de cooperação em vez de vir um obstáculo para não exercer o trabalho. Senhora Luís Calíster, me quero agradecer a visita. Muito bem, muito muito feliz que o senhor tenha espaço para compartilhar conosco e muito muito feliz também que nós tenha espaço no nosso programa para dar um rato mais bom merecer uma instância de qual não surto agradecido para o trabalho com a Antáxia, sem mira tempo, sem mira dia livre, sem mira fiesta, sem mira raza, religião, nada. Pessoal, não está aí 24 sete disposto para dar uma assistência na e-persona com o mestre de Gê. Um prazer e, irmã, senhora, a sua colega, não nos palavras também de felicitação. e, irmã, aqui, para a sua bolsa merecer. e, irmã, senhora, não nos vamos andar também, uma invitação para amanhã, agora nós volvemos topar para avisar outro. Boa noite, coração. Um feliz anoche. Boa noite, coração. Boa noite, coração. Sintonizate Dele curação El rei Germán Gruber